Senhor Presidente, senhores vereadores, a vereadora abaixa assinado no uso da atribuição que lhe confere o regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente cação para apreciação do plenário, que o Poder Executivo Municipal viabiliza através de seu órgão competente a instalação de Wi-Fi no pronto-socorro municipal. Sala de Sessões, 27 de fevereiro de 2018, de autoria da vereadora Cris Lênia Social. Em discussão, uma palavra à vereadora Cris Lênia. Senhor Presidente, caros colegas, imprensa presente, público, a solicitação é porque eu sou usuária também do pronto-socorro. E todas as vezes que a gente está lá, o tempo fica tão ocioso, né, e a gente poderia otimizar o tempo. A rede social hoje já é uma necessidade, assim, quase que a gente pode dizer que todas as pessoas têm acesso no seu celular, todo mundo tem o WhatsApp, o Face, eu acho que isso ia ficar, melhorar a qualidade até do atendimento. Porque as pessoas que estariam lá não teriam tanta noção, assim, do tempo. Porque quando você chega num lugar e você espera 30 minutos, a gente tem, costuma de falar assim, que está esperando já ter uma hora naquele local. Então a pessoa sempre aumenta. Se tivesse um Wi-Fi lá para as pessoas acessar, eu acredito que seria muito melhor aproveitar do tempo, e a pessoa não ficaria tão nervosa, tão ociosa naquele lugar. E eu já até fiz essa indicação no ano passado, foi dito que não tinha recurso para isso. E esse ano a gente está tentando novamente. É um pedido da população, as pessoas sempre falam que ficam lá. As pessoas também que estão aguardando junto com os pacientes. E hoje eu acho tão retrógrado, já, a pessoa falar que isso atrapalharia o atendimento. Eu acho que todo mundo hoje tem que, né, o carteiro, eu acho que todo mundo hoje tem que saber utilizar o horário, e as pessoas utilizam isso no dia a dia, né. Eu trabalho todos os dias, eu paro alguns minutos para olhar a minha rede social, acho que todos nós fazemos isso. Então, eu acho que seria bem proveitoso para o município. Vereadora, você me permite uma parte? Pois não. Está em discussão, vereador. Bem, Cleides Lênin, eu coloquei um projeto de lei em votação nessa casa, que, se eu não me engano, foi em março do ano passado, que era um projeto de lei que era para ser colocado Wi-Fi nas praças, nas escolas, nos locais públicos, Secretaria de Saúde, em todas as secretarias, pronto-socorro, e até hoje foi colocado. Realmente foi colocado em unanimidade, então nós vamos voltar a cobrar o prefeito. Isso foi promessa de campanha também, né, vereador, sobre as praças. Em votação, os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 57 de 2018. O vereador abaixa assinado no uso da atribuição que lhe confere ao regimento interno. Solicito a vossa excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação plenária, que o Poder Executivo Municipal viabiliza através de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Trânsito. Desculpa aí que eu estou... Indicação número 57 de 2018. O vereador abaixa assinado no uso da atribuição que lhe confere ao regimento interno. Solicito a vossa excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação plenária, que o Poder Executivo Municipal viabiliza através de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes o recapeamento asfáltico e sinalização horizontal pare na rua Coronel Adelino de Carvalho com rua Pará, no bairro Maria Vilela. Rua Garcia com rua Minas Gerais, no bairro Santo Antônio. Sala de Sessões, 27 de fevereiro de 2018. Autoria do vereador João Carlos Silva. Em discussão, em votação, os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 58 de 2018. Seu Presidente, seus vereadores. O vereador abaixa assinado no uso da atribuição que lhe confere ao regimento interno. Solicito a vossa excelência que seja submetida à presente indicação plenária, que o Poder Executivo Municipal viabiliza através de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos a construção de uma rotatória na entrada dos bairros. Me desculpem, gente. Ai, ai. Só voltar aqui, gente, desculpem. Que o Poder Executivo Municipal viabiliza através de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Indicação 58 de 2018. Senhor Presidente, senhores vereadores. Pontal em Foco. Informações em tempo real.